O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, reclamado pela justiça de seu país desde o final de 2017, se entregou nesta sexta-feira ao Tribunal de San José, na Califórnia, para ser extraditado para o Peru. O ex-mandatário chegou ao tribunal no horário marcado às 9 horas, hora local, e evitou entrar pela porta principal para não se encontrar com jornalistas presentes ao local. O local e a hora eram de conhecimento público, mas perante o tribunal não havia curiosos nem compatriotas. Em entrevista à F na véspera de sua intimação judicial, ele exigiu que a justiça peruana não permitisse sua, abre aspas, morte na prisão, fecha aspas. Toledo é indiciado em seu país pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, conluio e tráfico de influência em relação ao escândalo da Odebrecht, que, por sua vez, faz parte da Operação Lava Jato e que afetou diferentes lideranças latino-americanas.